E quem tem flow vai matar! E quem não tem, vai morrer! E quem tem flow vai matar! E quem não tem, vai morrer! Se tivesse virado um milhão, 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 um milhão. Ei, ei, ei. Ah, ah, rima de três, dois, uma, rima! Rimando com a salete faz uma prece, porque hoje o seu futuro no rap cê esquece. Mas é, só por hoje você pode renascer, então digo agora isso pra não se comprometer. Eu me comprometo com a minha função, trago emoção. Cê veio furacão, mas hoje eu vim tupão, então sabe que agora não vai sobrar nada. Eu tô carregando tudo com a força das minhas palavras, minhas palavras me carregam, me elevam na manhã. Eu espero bem um dia tá sentada no divã. Você tem o seu lugar, até pode conquistar. Mas hoje por aqui, cê não consegue me brecar. Ah, ela falou que eu não vou brecar ela, por isso eu vou te mandando. Sabe que agora essa letra chegar, a rima vai ter ter calando. É que ela se acha brava, tá ligado, não te chamo pro beat. Falou que é brava, pode ir pra ele não dar lição. Cê não encaixou nenhum hora no beat. Acho que você não entende, por isso eu tô falando, essa aqui é a parada. É porque você até falou, você é até o MC de batalha. Sei que eu te respeito, tá ligado o que eu te falo? Por isso que o verso que eu defeito. Cê falou que eu tô no passado, eu tô no futuro, que tô pro style e que é perfeito. Acho que cê não pegou o que eu tô falando, essa aqui é a versão. É porque eu te mostro que o futuro, mas eu sou presente, a presente é a que construção. É porque você não entende, essa aqui é a parada, essa é a parada. Cê acha que é brava, pode ir pra tá andando com o MC. Cê não tá remando nada? Muito barulho pra essa batalha, família. Cês ouviram acima, sejam justos, porque começou, muito barulho. A minha direita é para a Laura. Agora, diferentemente, muito barulho pra quem gostou do acima, tá Salete, a minha esquerda. 1 a 0 Salete, família, mas avisa pra ela que tudo que vai, volta. E quem terminou, conversa. Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral, naquela vibe, naquela vibe. Pra quem não tá sabendo, geral é todo mundo, tá bom? Vai liberar se levantar a mão. Vem. Isso é a história de um anão que te chamava. Ah não deixava, ah não deixava. Um anão já te chamou, será que ele vai bolar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mata aí o carai, eça Léticarai, eça Léticarai Pum, 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 Pum Isso é Léticarai, eça Léticarai Por isso cê sabe, aí você é inteligente É Saléticarai, cê falou de Carminha Olha o calma na tua frente Cê não tá entendendo, cê falou é tipo da novela Cê tá ligado aqui, vá pra puta que pariu É que eu tô te matando, tipo novela Nem Carmin, isso nem Avenida Brasil Mas como é que essa eu vou encaixar num beat Por isso cê sabe que a pessoa é de tudo que espera Essa diferença, falei errado, é ditudo Não é novela, tá ligado? Sim, mas tem coro que você se taquera Acho que se eu não pegar essa visão Por isso você sabe que agora você é o que é o seu fim É que eu tô aqui representando as minhas Eu vou mostrar que não subimos também nunca que é ruim O nível não é ruim, mas você se atrapalhou Eu não falei de novela, nessa ideia se chapou Mas de verdade é sem me citar com as rimas seriada A próxima temporada pra você foi cancelada Não vai ser que eu tô pra debater Antes não me achava braba Hoje eu sei reconhecer meu esforço e meu talento Mas em primeiro lugar é a cara que eu dou Que é pra bater e pra apanhar Você entende o que eu te digo? Na rima eu já te explico Porque eu tô aqui só fazendo a minha função Já que você quer ver novela vai lá para a sua casa Pode ligar a TV que tá na hora do Faustão Terceiro! 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 E aí família, vocês pediram o terceiro round, certo? Caralho! Lora, começa! Levanta a mão geral, família! Levanta a mão geral! 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 Solta o beat DJ Medusa! Levanta a mão geral! Solta o beat DJ Medusa! Rima de três! Dois! Dois! Rima! Não é sobre onde eu ando ou com quem eu ando Mas na verdade eu tô fazendo essa minha caminhada Se você não tá vendo eu andando Com certeza a amiga dessa rima tá parada Por isso eu digo que há uma parada Na verdade aqui só serve pra criar dengue Porque na verdade quando eu faço uma rima Abra sua mente que até te surpreende Vai até me surpreender Seu gato vai Vai, pode rima, vai Dois, um, rima Eu posso surpreender realmente Porque você sabe que eu rimo com a destreza Mas você não contava que quando eu surpreendo É porque você não viu a surpresa Eu até me confundi, mas não dá nada Pode rimar e me apague Você falou que ia até rimar com a tristeza Por isso que eu acredito até na luz de Jesus Só que eu te falo uma parada Eu não rimo com a tristeza A energia dele acende minha luz A surpresa é que eu tô contando Até porque você sabe que agora é tipo de gripe Você falou até que vai andar Que anda com um porco, farelo fome Que anda com águia, adquire Adquire pode pá Mas agora uma visão é que eu vou ter que te passar Você sabe que a galinha é de grão, grão enxubico Por isso eu aqui rimando até tiro um grito Você tira um grito pode pá Mas você tá ligado que agora eu vou te matar Você falou até que arruma um grito Lá na minha casa nós ajoelhava no bírio, porra Ajoelhava no milho Mas agora com certeza você ajoelha e faz essa prece Porque eu não tô ajoelhada no milho Eu ajoelho pra agradecer ao Deus do rap Porque você sabe que você falou até da minha tristeza Mas algo que você não notou Quando eu tava triste, eu tava meio perdida Encontrei o hip hop e foi ele que me salvou Foi ele que me salvou Por isso que eu te falo aqui nessa improvisação Ela fala que vai louvar o Deus do rap Sabotagem dessa hora tá se tremendo no caixão Porque eu não tô ajoelhada Até porque você sabe que agora eu sou mais capaz É que eu sinto a referência Eu agradeço a Deus, louvando o rap Isso aqui é tipo racionais É tipo racionais e eu rimo com a minha paz E por certeza essa bota agora tá se tremendo Porque ele tá falando que é CMZ Que bota essa que o rap agora tão fazendo Então por certeza eu vou falar O Deus do rap que eu vou louvar É uma mina, ela chama de Nadi E é pelo solo dela que aqui eu vou pisar É porque aqui eu vou pisar É mente engatilhada que é só pá 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 Acho que você não entende essa levada É tipo que de Nadi Minha mente ela tá engatilhada O barulho que despertaram O barulho que despertaram O barulho que despertaram E aí família, vocês ouviram as rimas? Vocês ouviram as rimas? Sejam juntos, não corre É porque começou a família Muito barulho à minha direita Para a Laura É bom cerrar as conferências É e agora muito barulho Pra quem gostou das rimas da Salete Família, pra uma só Com vontade e não gostou Palminha Barulho à minha direita Para a Laura Barulho à minha esquerda Para a Salete Vamos de mão, vamos de mão Mão Laura E aí família A esquerda Salete 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 para a próxima Afez de família Muito barulho pra Laura É com a mulher Quem quer conhecer o seu trampo Vê hoje Salve família Satisfação Pra quem não me conhece Eu Laura MC Pra quem me conhece Continuo sendo Graças a Deus E em todas as redes sociais Eu Laura MC Tem som na rua Tem muito corre de batalha aí Então se eu puder fortalecer Tamo junto Márcio prefeito Márcio prefeito Márcio prefeito Márcio prefeito Márcio prefeito Obrigado.